Quando um comunista acusa seus inimigos de algum crime, investiga e acabará descobrindo, em 99% dos casos, que quem cometeu o crime foi ele mesmo. Sabe as palavras do nosso saudoso professor Olavo de Carvalho, que descrevem perfeitamente a situação que eu apresentarei aqui para você. Preste muita atenção nesse vídeo, porque ele explica o que nós estamos vivendo nos últimos anos. Um dos acontecimentos, uma das revelações mais importantes no cenário político nacional dessa era autoritária, ditatorial que nós estamos vivendo. Então, o que nós podemos fazer é expor essa realidade para o máximo possível de pessoas. O brasileiro passou os últimos anos bombardeado com fake news, com uma desinformação, sobre a existência de um chamado gabinete do ódio, que criaria mentiras na internet, espalhadas de forma coordenada por uma milícia digital. Tudo com o suposto objetivo de destruir a nossa democracia, instalando em seu lugar um regime ditatorial conservador. A ditadura teria como objetivo perseguir gays, negros e outras minorias, além de esquerdistas em geral. Não deixa de ser irônico que as mortes e a violência contra esses grupos minoritários diminuiu significativamente durante o governo Bolsonaro. Quais as provas que foram apresentadas sobre esse plano maquiavélico? Segundo trechos divulgados do famigerado inquérito das fake news, o grande instrumento de repressão que foi criado, pessoas postaram mensagens com ideias parecidas e se seguem entre si nas redes, cometendo o crime de criticar o Supremo por decisões favoráveis a cultos. Chegando ao ponto, vejam só, de impedir o impeachment de ministro. Nossa, que horrível. Segundo a investigação, isso seria um crime gravíssimo, mesmo sendo um procedimento previsto na nossa Constituição Federal. O protesto contra a alçada ao poder dos condenados, que desgraçadamente saiu do controle e gerou aquele quebra-quebra no dia 8 de janeiro, numa falha, entre aspas, também espetacular de segurança em Brasília, seria então a prova definitiva do caráter golpista da direita brasileira. Inclusive agora, o Globo, o Militantes de Redação, a propaganda toda do regime está organizando um carnaval no aniversário do senhor de janeiro para reforçar essa ideia absurda, que um grupo de pessoas como aquelas pessoas poderiam estar promovendo um golpe de Estado. Exemplos de conteúdos que foram considerados fake news pelas autoridades nessas últimas eleições. Um vídeo lembrando os casos de corrupção do PT. Uma montagem com matéria jornalística sobre todos os casos de corrupção do PT. Pois o Tribunal Eleitoral considerou isso fake news porque o vídeo atribuía isso a Lula e ele não foi responsável, ele mesmo, direto por aquilo, segundo o Tribunal. Então seria fake news. Afirmações que Lula seria ladrão também foram consideradas fake news. E posts sobre isso censurados. Ou de que a ditadura venezuelana teria ligações com o PT. Fake news, todo mundo sabe que não tem. Chegaram ao ponto de censurar previamente um documentário sobre o caso da facada no Jair Bolsonaro porque talvez ele fosse negativo ao então candidato descondenado Lula. Ele só pôde passar, esse documentário só pôde ser exibido depois das eleições e, pasmem, não tinha nada contra o descondenado. Mas foi censurado sem mesmo ter sido visto. Até aqui, depois de anos de perseguição por conta dessa mentira original da existência, dessa milícia, centenas de conservadores foram alvo de censura, bloqueio de perfis, cancelamento de passaporte, bloqueio de contas bancárias, exílio ou mesmo prisão, com base na mentira repetida ad nausium pela militante de redação, o braço de propaganda do regime. Nós nem sabemos ao certo quantas pessoas já foram alvo porque tudo é sigiloso. É o maior avanço totalitário no Brasil desde o regime militar. Pois agora sabemos que, de fato, existe uma milícia digital, um gabinete de ódio, mas não é da direita. Foi necessária a morte de uma menina inocente, vítima das mentiras do verdadeiro gabinete de ódio da milícia digital para revelar uma rede comandada por esquerdistas que aliciaram um exército de artistas, influenciadores e subselebridades, todos eles eleitores do L, lucrando centenas de milhões de reais para espalhar não apenas fofocas e outros conteúdos inúteis, o que é reprovável, mas não é ilegal, mas também calúnias e difamações, além de clara manipulação política. O documentário aí do Daniel Penin, Choquei Lacrando Vidas, já foi visto por quase dois milhões de espectadores, ele explicita tudo isso, mostrando como a agência Mind, também conhecida por Mind, com Y e 8, no final, então Mind 8, opera uma rede que somada conta com mais de um bilhão de seguidores, atingindo sete em cada dez brasileiros, para pautar a internet, inclusive com forte conteúdo político na campanha eleitoral, utilizando para isso mentiras e manipulações, além de chantagem virtual, tudo isso feito de forma coordenada. Como é que funciona? Eles agenciam vários perfis, alguns com dezenas de milhões de seguidores, e eles vendem esse espaço para marcas famosas. E aí eles lançam um assunto e fazem uma propaganda nesses perfis, como se fossem individuais, mas na verdade é algo coordenado. E como são muitos seguidores, supostamente todos começam a falar ao mesmo tempo de um determinado assunto, e aquilo viraliza, aí usa o algoritmo das redes para viralizar aquele conteúdo, fazendo parecer que foi orgânico, mas não foi, foi tudo planejado. E essa mesma lógica que é utilizada para vender produtos, para divulgar marcas, é utilizada para divulgar candidatos, para divulgar ideias políticas. Ou seja, exatamente aquilo que eles acusam a direita de fazer, eles fazem, só que de uma maneira muito maior e de forma ainda mais viu. Porque no caso da menina, que morreu, a base foi uma mentira, foi uma manipulação produzida só para gerar buzz. E em cima desse buzz, então, eles vendem aí o espaço publicitário. Tudo isso regado a uma verba publicitária de mais de 500 milhões de reais apenas em 2023. Segundo documentário, eles projetam uma receita de até 1,5 bilhão até 2025 e querem, inclusive, abrir capital em Bolsa. Foi dessa rede que partiram as mentiras que levaram à morte da jovem Jéssica Canedo. Lembrando que, quando aconteceu a tragédia, usaram esse perfil choquei, que é o mais popular deles, dessa rede, apesar de oficialmente agora não fazer mais parte da Mind, mas fez ao longo de muito tempo, só saiu da Mind quando foi alvo de uma investigação da agência Aos Fatos, uma agência insuspeita, porque é uma agência esquerdista. Mas a Choquei não foi a criadora original dessa fake news. Foi garoto do blog, um dos perfis agenciados pela Mind. Então, o Choquei é apenas a ponta do iceberg. A base lá é essa agência que tem mais de 400 perfis agenciados. Após esse expose magistral do Daniel Penin, a Mind assinou a fatura e retirou o site do ar. Isso depois de ter apagado o registro dos perfis sobre sua gestão responsáveis pelas mentiras contra a Jéssica. Um projeto, um squad dentro da Mind se chama Banca Digital, que tem uma equipe própria, que são apenas perfis de fofoca e dessas bobagens de internet. Vários perfis agenciados pela Mind estão simplesmente bloqueando o acesso ou apagando inteiramente as páginas. ou seja, a esquerda fez tudo que acusa a direita de fazer e muito mais sem qualquer implicação legal. Quando outro aparelho digital da extrema esquerda, e olha que a gente está falando aqui só de alguns aparelhos, então a gente falou da ponta do iceberg que seria a Choquei, a base que seria a Mind, mas são vários icebergs que a extrema esquerda controla. Nós temos essa agência, nós temos coisas como Sleeping Giants, nós temos coisas como Intercept, nós temos centenas de ONGs, nós temos academia e assim por diante. Agora, sobre Sleeping Giants, quando o Sleeping Giants passou a ser investigado pela Justiça de São Paulo, por conta das suas táticas de difamação e perseguição contra o direito, o Supremo prontamente interveio e arquivou o inquérito. Eu apostaria ao meu mindinho que esse será exatamente o destino do caso Mind. Isso se chegar a ser investigado. Não podemos esquecer que há mais um batom na cueca nessa história toda. Logo após as eleições, o descondenado Lula reuniu toda essa galera lá no Palácio do Planalto e um dos diretores da Mind, chamado Júlio Beltrão, fez um post no seu LinkedIn. Presidente Lula, Janja, se reuniram com um grupo de influenciadores, estive presente representando projetos sociais e Mind, ao lado de talentos, e daí fala de vários agenciados da Mind e todos eles 100% militantes de extrema esquerda. E ainda tiveram a audácia de chamar isso de influenciadores pela democracia contra as fake news, sendo que a banca digital é basicamente criadora de fofocas, de mentiras, de fake news. Está ali, inclusive, um dos responsáveis pela viralização daquele caso que gerou o desastre com a Jéssica, o sujeito da Choquei, ali marcado em amarelo. Mas, não precisamos chegar a essa conclusão. No mesmo dia em que ocorreu essa reunião, nós tivemos o próprio descondenado falando o seguinte, lá no seu perfil, no ex-Twitter, não ganharíamos as eleições se não fosse também o trabalho voluntário de influenciadores nas redes. E vocês têm um trabalho muito grande para seguirmos combatendo a fábrica de mentiras. Como é que seria isso, Lula? Você participou? Um desses influenciadores chamou essa reunião de reunião com o chefe. Isso é verdade, Lula? Quem fez a ponte com essas agências para elas defenderem sistematicamente você nas eleições? Mas as coisas são ainda piores, né? O silêncio da militância de redação sobre o gigantesco escândalo demonstra que essa militância de redação, essa imprensa profissional é cúmplice. E toda a conversa sobre combater o ódio e as mentiras na rede é um engodo que serve apenas para censurar seus opositores e assumir a hegemonia da comunicação. Vocês imaginam o que estaria acontecendo nesse momento se fosse provado que a direita tem algo parecido com isso? Já seria alvo de matéria de 10 minutos do Jornal Nacional, estaria na capa de todos os jornais, estaria a Polícia Federal já investigando na porta, seria o Ministro da Justiça, o Flávio Dino falando sobre a necessidade de combater o fascismo. Enfim, além disso, está claro pela enésima vez o duplo padrão da justiça, que persegue sistematicamente um lado do espectro político, enquanto da carta branca para o outro lado fazer o que quiser. não podemos esquecer que um dos líderes dessa milícia digital da esquerda nas eleições, o deputado Rachadones, basicamente revelou num livro que ele mentiu mesmo. A militância de redação chamou essas mentiras, essas fake news de janonismo cultural batendo palmas, sugerindo que seria correto, seria a forma correta de combater a extrema direita nas redes. Então, é exatamente dessa forma que funcionam as ditaduras. Quem está no poder pode fazer o que quiser, tem proteção legal, tem aí um outro padrão de justiça, enquanto os opositores são perseguidos, são censurados e presos, mesmo não cometendo os crimes pelos quais eles são acusados. E é exatamente esse arranjo de coisas que nós estamos vendo no Brasil. Agora eu pergunto pra você, quem de fato tem um gabinete de ódio, uma milícia digital, pra manipular o debate público e instalar aí sim uma ditadura no Brasil? Quem? E aí Então,